Nós temos um problema com esses chicletes que caem no chão, ficam anos sem ninguém arrancar. Então eu mostrei hoje ao pessoal da limpeza como arrancar. Então a gente utiliza um maçarico pequeno, que é usado em artesanato, usado em cozinha, para flambar. Um tira-grude e aquele pano, papel-pano, meio papel, meio pano, mais caro que o papel e mais barato que o pano. Podem ser reutilizados ou descartados do Duramax. É fácil de botar nos mercados. Então eu vou mostrar como tirar isso aqui. Bom, primeiro a gente usa o maçarico, tendo cuidado de deixá-lo longe do tira-grude, porque o tira-grude é inflamável. Então a gente derrete aqui o chiclete. Pega o tecido. Arranca o excesso. Passa aqui o tira-grude. Desfileca um pouquinho. Tá novo. Tá novo. Parabéns.